Lojão de cortinas Três Irmãs. Aqui você não encontra só cortinas não, né Angela? Não, temos cama, mesa, banho, tudo aquilo que o cliente precisar pra sua casa, lojão de cortinas Três Irmãs, tem. Olha, tecidos tem quantos tipos? Muitos tipos. Temos voal, cetim, chintes, gobelém, rústicos, aviamentos, varões. Nós temos tudo que o cliente precisar pra sua casa, pra cortinas. Então, se você quer fazer uma cortina como essa, por exemplo, vem aqui e bate um papo com uma vendedora que vai te dar toda a assessoria pra você colocar a sua cortina na sua casa, certo, Angela? Certo. Esse aqui é um exemplo de uma cortina pronta, né? Essa completinha, inclusive com o bandou, a sua escolha pode ser um meia-lua, pode ser drapeado de ponta, como você quiser. Completa e forrada, Angela? Completa e forrada. Medindo três por dois de oitenta em três pagamentos. O preço à vista em três vezes de? Trinta e dois reais. Que moleza. Três de trinta e dois. Então, coloque uma cortina na sua casa, aqui no lojão de cortinas Três Irmãs. Agora, olha, cama, mês e banho, vamos falar de cama. Aqui, edredom de casal. Esse é grande, várias cores pra você escolher. Dupla face, por quanto? Por três parcelas de R$ 9,50. Três de R$ 9,50? É, barato. Mas você falou com uma dor no coração isso, Angela? Não, porque tá barato demais. Agora, tecido, tá? Por três pagamentos de R$ 1,64 o metro, você pode levar voal liso com três metros de largura, ou então o... Cetinho estampado, que é o mesmo preço. Três parcelas de R$ 1,64. De segunda a sábado, das nove e meia, 19h30, na Avenida Guilherme Giorgi, 394, na Vila Carrão. O telefone é 218-5022. Ou na Avenida Moraes Costa, 116, na Avenida Industrial. O telefone é 213-4966. Lojão de cortinas? Três irmãs. Vem!